Estamos aqui em mais um Drops do canal Minha Vida On, aqueles vídeos curtos que eu quero jogar um tema para o ar e deixar vocês responderem aqui nos comentários o que você acha sobre, beleza? E eu queria saber de vocês, é de você aí mesmo, quanto você estaria disposto a pagar por pornografia atualmente? E seja muito bem-vindo ao canal Minha Vida On, eu sou o Luiz Lucas. Então eu quero saber de vocês, quanto você estaria disposto a pagar por pornografia atualmente? Claro que tem muitas pessoas que não ligam, tem muitas pessoas que já tem relação lá com uma garota, enfim, ou a garota com cara, ou garota com garota, ou cara com cara, e não consome tanto material pornográfico assim. Ou talvez só não consome, entra lá nesses sites famosos aí que tem de conteúdo adulto, e assiste um vídeo aqui, um vídeo ali, um vídeo perdido, e tá bom para eles. Porém, eu quero falar aqui para vocês, tem o Privas. Quem não sabe o que é o Privas, eu já fiz um vídeo, vou deixar até aqui no final, os cards aqui no final desse vídeo para você ver depois, sobre OnlyFans. O que é o OnlyFans, para que serve? O Privas é uma plataforma brasileira, porque eu acredito que eles viram que teve muitos brasileiros que estavam visando lá o OnlyFans, não sei o quê, porém o OnlyFans só aceita cartão internacional. E muitos brasileiros, né, hoje é mais comum o brasileiro ter cartão internacional, mas muitos brasileiros não têm o cartão internacional a pagar. Então o Privas é tipo um OnlyFans versão Brasil, um OnlyFans nacional é o Privas. E muitas pessoas logo nos primeiros dias do Privas, já se cadastraram lá, você já cria sua conta lá, talvez você tem que apresentar que é maior de idade, e pronto. Você já começa a fazer lá o seu material, manda a atenção do pessoal para assinar o seu Privas. Só lembrando que funciona que nem a OnlyFans. Se eu pago uma mensalidade do Privas para a garota chamada Jennifer, eu só vou ver o conteúdo da Jennifer, né? Só vou ver os vídeos e as fotos que a Jennifer postar. Eu vou estar limitado a isso. Se quiser ver da Maria, aí eu vou ter que pagar duas mensalidades, uma da Jennifer e uma da Maria. Cara, o seguinte, o preço, né? O preço para uma Privas, para uma conta de Privas, tipo se eu quiser ver lá o conteúdo da Maria, nossa, a Maria é muito gatinha, vou querer pagar para me ver lá os vídeos dela, as fotos dela. Cara, está custando R$ 79,90. R$ 80,00 para me ver a Maria no Privas. Maria fictícia, tá? Não sei se elas fazem promoções e algumas vezes e tal, mas o preço cheio mensal é de R$ 80,00, cara. E eu acho isso muito dinheiro, sabe? Muito dinheiro para você pagar, ter um conteúdo adulto, ver uma pessoa lá tirando algumas fotos, fazendo alguns vídeos de 15 segundos, de lingerie e tal, por R$ 80,00, cara. Tipo, para mim é um absurdo, sabe? Para você ter uma ideia, dá para assinar vários streamings com esse dinheiro, tá? Eu ainda sou assinante de TV a cabo, mas R$ 40,00 eu tenho uma tonelada de canais me assistindo TV a cabo, eu ainda assisto, tá? TV a cabo. Mas cara, para você assinar o Privas de uma pessoa por R$ 80,00, eu acho que você tem que ser muito alucinado por essa garota, ou por esse cara, tá? Tem caras também que tem perfil lá, mas eu acho muito caro. Claro que se você assinar por três meses, você tem lá um desconto, mas é bem caro, seis meses tem lá um desconto também. E eu quero saber se você tinha coragem de pagar R$ 80,00 e desembolsar essa grana aí, para pagar o Privacy de alguém, para você ter lá a intimidade de alguém. Claro que o Privacy, né? Eu ia comparar lá com sites adultos, né? Que tem, tinha na internet. O Privacy é uma coisa mais pessoal, é uma coisa mais íntima da pessoa, né? Então você vai lá ver o que a pessoa faz, claro o que ela está disposta a mostrar, né? Porque ela não vai ficar fazendo lá sexo o dia inteiro e postando lá três, quatro vídeos por dia e tirando cem fotos nuas por dia. Claro que não. Também depende quanto conteúdo a pessoa vai ficar postando no Privacy dela. Mas claro que se ela quer arrematar mais fãs, quer continuar, porque esses fãs que estão pagando, que estão vendo o conteúdo dela, continua renovando, né? Para os outros meses, com certeza ela vai lá fazer mais conteúdo. Eu não quero que vocês venham aqui nos comentários e falem assim, não, mas pornografia tem de graça. Em tal site, em tal site, tem toneladas. Mas claro, tem toneladas de vídeo a cada dia, mais toneladas ainda, sabe? E o acervo aumenta a cada dia. Mas o Privacy é diferente, é de uma pessoa só, para você ver a intimidade dela. Então não tem nada a ver com esses conteúdos aí. Tudo bem que os dois são adultos, mas é diferente, entendeu? Mas eu queria saber de vocês, se você tem a pachorra, a grana, de R$80,00 por mês. Cara, eu prescitei lá de uma conta de luz. Claro, Privacy de uma pessoa só para ver o conteúdo dela. Isso de exemplo, porque eu lembro que quando, mano, há muito tempo atrás, eu tinha TV a cabo, né? Tenho ainda, né? Mas quando eu assinei lá a TV a cabo, eu lembro que chegava lá nas faturas e tal. Propaganda de uns quatro canais adultos, se eu não me engano, era o Playboy TV, Sexy Hot. O Sexy Hot é bem bacana, porque eu lembro que na pandemia, abriu lá o site de alguns filmes de degustação, e os filmes são bem bacanas, né? As mulheres são bem bonitas. Um canal chamado Vênus, não sei se é de conteúdo lésbico. E um canal chamado For Man, que é conteúdo gay mesmo, de caras. Esses quatro canais, se eu não me engano, o preço estava R$24,90 por mês, ou R$29,90 por mês. Você tem acesso a esses quatro canais. É um preço, se eu não... Pra mim, né? Pensando assim, não é tão caro. Se você é viciado em pornografia, em conteúdo adulto, você assina, você é só tal conteúdo. Hoje eu já não sei como está o preço, tá? Mas eu lembro que lá atrás, estava ou R$24,00, ou R$29,90. Não me lembro. Mas, cara, por um privacy chegar e meter R$79,90 por um mês, eu acho demais. Pra mim, eu acho demais. Claro que o dinheiro é seu. Se você paga algum privacy, você fala assim, não, eu gosto, eu pago de uma garota, eu pago de um cara, eu pago de três garotas porque eu amo ela. Meu, o dinheiro é seu. Paga, pode pagar até de 10, de 20, de 30. Mas, pra mim, eu estou falando que, ao geral, né? Ao conteúdo das coisas, você poderia fazer com R$80,00 por mês, eu acho bem caro, tá? Só a minha opinião aqui, tudo bem? Só fiz esse vídeo mesmo pra falar sobre a minha opinião sobre o preço do privacy, que é R$80,00, eu acho muito caro. Eu queria saber de vocês, você assina algum privacy? Você gostaria de assinar algum privacy se você tivesse dinheiro? Se você tivesse muita grana, sei lá, se você preste R$5,00 por mês, você te geraria R$80,00 pra assinar o privacy de uma tal pessoa? Comenta aqui que eu vou querer muito saber, beleza? E se você acha R$80,00 muito caro, ou se você fala assim, não, Lucas, tá até barato, ou o preço tá bacana, porque o preço vai fazer lá, o conteúdo, tem que ficar postando coisas novas, não sei o que, tem que sempre se reinventar. Bom, eu quero saber sua opinião aqui, você que manda. Vai aqui nos comentários, só não vale xingar um amiguinho e xingar um criador de conteúdo aqui, beleza? Vem aqui nos comentários e comente aí sobre o que você acha do privacy e o que você acha sobre o preço. E se você já assinava lá na TV a cabo, a Playboy TV e os outros canais por R$24,90 ou R$29,90, se você assinava, conhecia alguém que assinava, comente aqui também que eu quero muito saber. Enquire os outros vídeos aqui no canal, inscreva que vai ser muito importante, deixe o seu like e claro, comente porque eu joguei aqui pro ar a informação, o assunto, dei aqui meu ponto de vista rápido e quero também saber o seu. Ficando por aqui, a gente se vê numa próxima e não se esqueça, continue ligado.